Foram enterrados na tarde de hoje os corpos dos dois policiais militares que morreram na noite de ontem no bairro do IAPI, aqui em Salvador. Um militar que estava em ação e outro agente que estava fora de serviço trocaram tiros após um assalto. Dois suspeitos também morreram. A ação policial começou com uma perseguição a este carro que tinha sido roubado. Na fuga, os assaltantes bateram um veículo em um ônibus no bairro do IAPI, em Salvador. Um dos criminosos trocou tiros com a polícia e morreu. O outro conseguiu escapar, mas foi seguido pelo policial militar Marcelo Santana, que não estava fardado e em uma viatura sem plotagem, porque trabalhava à paisana. Neste bar, na rua Astrogildo Sepúlveda, na mesma região, ele encontrou o segundo suspeito. No local também estava o policial Anderson de Souza Santana, que estava de folga. Em nota, a assessoria da corporação disse que, ao avistar o PM, dando voz de prisão para o criminoso, Anderson achou que seria um assalto, sacou a arma e iniciou uma troca de tiros. Os três foram baleados. O bandido, que estava de tornozeleira eletrônica, morreu no local. Os dois policiais foram socorridos, mas não resistiram. Hoje, o bar onde o crime aconteceu não abriu as portas. Esse morador disse que a rua é tranquila e que Anderson costumava frequentar o estabelecimento. Era uma pessoa tranquila, todo mundo gostava dele. Não era problema quieto. Chegava ali, sentava, tomava cervejinha e ia embora. Os corpos dos policiais foram enterrados na tarde de hoje no cemitério Bosque da Paz, na capital baiana. Já são quase 60 mortos em operações policiais na Bahia no mês de setembro. Ontem, dois homens suspeitos de participação na morte do policial federal Lucas Caribé morreram durante uma operação em Cruz das Almas, no recôncavo baiano. Um deles era líder do tráfico de drogas. Na tarde de hoje, a Secretaria de Segurança Pública informou que um bandido conhecido como Barão das Armas, acusado de explosão a bancos, homicídios e responsável pela compra de fuzis para uma facção criminosa, que havia sido preso no começo do mês, foi solto pela Justiça. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, novos investimentos devem ser feitos pelo governo federal para reforçar o combate à criminalidade em Salvador e nos municípios do interior do estado. Distribuir as políticas públicas como o PRONACE, que é a Segurança Pública com Cidadania, com entrega de viaturas, de armamentos, de equipamentos, mas também articulando esforços para que nós possamos, em todos os estados da federação, dar o apoio do governo federal, que se traduz no Fundo Nacional de Segurança Pública e em várias outras ações que fortalecem a ação do Estado brasileiro, que se materializa, inclusive, na boa ação que o governo da Bahia tem feito no enfrentamento à criminalidade violenta. Estamos aqui para fortalecer o apoio do governo federal e do governo da Bahia. Para a gente pactuar uma ação conjunta que fortaleça cada vez mais essa parceria entre o governo do estado e o governo federal, a nossa parceria é de garantir que orçamentos e recursos sejam ampliados para que a gente possa garantir mais operações com recursos, por exemplo, para diária, para custeio da máquina. E combinamos ainda que nós possamos aqui garantir recursos para equipamentos e viaturas.